Incêndio em uma residência aqui na comunidade do rio Gurate, em Pirô e de Palvilha. Bombeiros estão por aqui controlando as chamas, uma casa de alvenaria, porém a parte interna é de madeira. Segundo relato aí de populares, uma explosão foi ouvida dentro da casa e após então começou as chamas. A residência é completamente destruída pelas chamas. Bombeiros por aqui ainda, fazendo o rescaldo. Bombeiros por aqui ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.